O presidente Jair Bolsonaro decidiu anular a nomeação do delegado Alexandre Ramagem para o cargo de diretor da Polícia Federal. Em uma edição extra do Diário Oficial da União, na tarde desta quarta-feira, foi informado que a nomeação está sem efeito. Bolsonaro também tornou sem efeito a exoneração de Ramagem do cargo de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Agora Ramagem volta para a direção da ABIN. O delegado havia sido nomeado na última segunda-feira para a chefia da PF no lugar de Maurício Valeixo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, atendeu a um pedido feito pelo PDT por meio de um mandado de segurança para suspender a nomeação e a posse de Ramagem. Na decisão, o ministro citou declarações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que ao deixar o cargo na semana passada, acusou o presidente Bolsonaro de tentar interferir politicamente na PF. Moraes citou também um trecho do pronunciamento de Bolsonaro, feito no mesmo dia, após as declarações de Moro, em que o presidente contou ter se queixado ao então ministro da Justiça por não receber informações oriundas da Polícia Federal. Moraes citou também um trecho do pronunciamento de Bolsonaro. Moraes citou também um trecho do pronunciamento de Bolsonaro. Moraes citou também um trecho do pronunciamento de Bolsonaro.